Você não liga mais pra mim Não me quer nem me olha Não se importa como eu fiquei Se eu sofri, se eu te amei Você me disse uma vez Que me amava e eu acreditei Não sei porquê mentiu pra mim Eu sofri, eu te amei Me ensinou a ser feliz E de repente você vem e diz Oh, baby, não quero mais Baby, me deixa em paz Eu fiquei tão só aqui As vezes penso que sonhei Inventei você pra mim Uma ilusão que eu criei Eu sofri, eu te amei Me ensinou a ser feliz E de repente você vem e diz Oh, baby, não quero mais Baby, me deixa em paz Eu fiquei tão só Aqui Quem sabe um dia Você vai Entender Que eu existo Vai se lembrar Que eu estou aqui Que eu Que eu Que eu te amei Que eu Que eu te amei Que eu te amei A CIDADE NO BRASIL